Graças e paz a todos. Quero aproveitar aqui esse momento para compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no ano de 1984, há 40 anos atrás. Hoje estou com 49 anos e tenho isso muito bem guardado em meu coração, em minha memória. Nesses dias Deus tem me impulsionado a falar sobre esse assunto. Pedi a irmã Cleusa, missionária lá da cidade de Ourânia, para vir enviar o áudio dela também contando um pouquinho dessa experiência do ano de 1984. Ela ainda era uma adolescente e nessa época eu já estava com 9 anos de idade e ela foi uma das pessoas também que cuidou de mim junto com essa minha tia, tia Ilda, uma tia idosa já, solteira, não tinha filhos, não se casou e que vivia junto com a irmã dela que era minha avó, vó Luísa, mãe da minha mãe. Morávamos todos na mesma rua, sendo que morávamos mais uma casa após a casa dessa minha avó e da minha tia Ilda. E eu me lembro que minha tia era uma tia muito protetora e lá em casa éramos muitos irmãos, éramos seis, somos seis né, e essa tia minha ela cuidava de mim e ai daquele que tentasse beliscar em mim, ai daquele que tentasse me bater e ela já vinha pra cima como aquela galinha perreada quando você vai tentar pegar o pintinho dela. Essa era a minha tia Ilda, super protetora. e eu me lembro muitas vezes ali na casa delas, passar boa parte do tempo ali brincando e sendo cuidado né. E essa tia minha ela não me lembra assim quantos anos eu tinha, talvez eu tivesse nessa época aí em seis anos para sete anos, anos, talvez em 1981 para 82, mas eu me lembro de estarem todos reunidos, principalmente as minhas tias, para fazer o bolo de aniversário da Eruza, do aniversário de um ano dessa prima minha. E ali na varanda de casa, estava sendo preparado o bolo da festa. E era de manhã quando essa minha tia ela tropeçou e foi rolando e bateu na mureta da varanda, talvez uns quatro metros de distância. E eu estava sentado na escada ali vendo o movimento todo da festa ali, dos preparativos quando eu assisti a esse acidente. e ali ela ficou caída, gemendo de dor e foi conduzida então ao pronto-socorro. De lá foi internada e o diagnóstico foi a fratura da bacia, fratura da pélvica. E depois essa minha tia voltou para casa, nessa época eu tinha já nove anos, e ficou no leito e ali eu passei a cuidar dessa minha tia junto com minha mãe, junto com os familiares ali, minha avó. Então me lembro de tirar a comadre, né, urina, fezes e ali cuidando dela. Até mesmo algum tempo depois pegando na cintura dela, ajudando ela a caminhar até uma parede, dali para ela ir para a sala. E o tempo foi passando e houve uma época em que essa tia minha, ela se internou novamente por complicações. E nessa semana de internação eu fiquei muito angustiado porque eu não sabia para onde minha tia iria se ela morresse. Nove anos de idade, 1984, mas havia essa preocupação em mim, dessa não certeza, né, para onde iria minha tia. E foi uma semana assim de angústia, lembro muito bem. E, de fato, veio a notícia do óbito e naquela época se fazia o velório ali na sala, né, foi feito na sala de casa. E depois, à tarde, já fomos caminhando lá para o cemitério no bairro da Liberdade. Nessa época se carregava, né, o caixão, a urna. Alguns homens iam carregando até chegar ao cemitério. E eu me lembro que, na Liberdade ali, após passar o mercado do Tancredo, eu fiquei sentadinho no banco onde tem um paredão branco ali na rua de baixo, onde fica ali uns buracos, onde andorinhas chocam ali dentro. Eu não fui assistir o sepultamento. Já quase anoitecendo, meus pais retornaram e eu voltei para casa com eles. E fui dormir muito triste, coração angustiado, em não saber para onde tinha ido a minha tia. E acordei no dia seguinte, bem cedinho, todos ainda estavam dormindo. E na copa lá da minha casa, meu pai tinha um armário desse de copa. Era um armário bem antigo, de madeira bruta, mas ele era um armário vermelho. E o toca-disco do meu pai, que na época era disco de vinil, ficava bem em cima desse armário. Então, toda vez que a gente tinha que colocar um louvor em um disco para tocar, a gente tinha que pegar uma cadeira, puxar, aí subir no armário ali, naquele balcão do armário, para colocar o disco. E eu me lembro que estava bem cedinho, o chão lá da copa da nossa casa, aquele chão queimado, só que era o vermelhão, né? Que a gente até encerava, ajudava a minha mãe a encerar aqui de chão com a enceradeira, né? Aquela enceradeira barulhenta da época. Enfim, e nesse dia subi para colocar um louvor e de repente eu parei lá de cima do armário, antes de colocar a agulha no disco, olhei para trás e vi saindo do chão uma bola dourada. E fiquei ali observando assim do alto, olhando para o chão e aquela bola dourada começou a subir devagarinho, foi subindo. Aí eu comecei a contemplar o cabelo, cabelo encaracolado, assim cor de ouro, sabe? Um louro assim, muito brilhante encaracolado e à medida que ia subindo, eu ia vendo o restante dos cabelos. Aí comecei a ver as vestes brancas, reluzentes e esse corpo espiritual, ele estava subindo assim de perfil na minha frente. E eu fiquei ali paralisado e olhando. Então vi as vestes brancas, mangas longas, tipo aquelas vestes de batismo, as vestes que Jesus usava. E não vi pé, não vi o rosto e também não vi as mãos. Mas vi o corpo todinho, cabelos caídos aos ombros e aquela veste reluzente. E aquela imagem passou assim bem diante dos meus olhos e eu fui acompanhando até que ela passou pelo teto. Quando ela passou, eu comecei a gritar, minha tia foi para o céu, minha tia foi para o céu, minha tia foi para o céu. Fui falando para todo mundo que tinha visto minha tia. E era uma criança de 9 anos, mas meu coração se alegrou naquele dia ali, naquele momento. E eu tinha certeza da salvação da minha tia. Isso acalentou meu coração, me trouxe alegria, aquela angústia foi embora. E o tempo foi se passando e eu não sabia da conversão da minha tia em que momento foi. Eu imaginava que tinha sido no hospital em algum momento, mas não sabia com detalhes esse momento. Então, se passaram 33 anos sem o saber. E foi num culto na cidade, na cidade não, aqui em Ourânia né. Distrito de Natividade. Tem um culto lá na igreja da irmã Creuza, missionária, que foi essa ajudadora, essa cuidadora, essa babá ainda adolescente. Também conviveu na época da minha tia ali e cuidou também de mim. Foi eu, foi meu irmão Francisco e foi a Heloísa, esposa do meu irmão, em um culto lá, culto de libertação. E nesse dia nós chegamos no culto, ela cumprimentou a gente, brincou, né, me chamando do meu branquelo. E ali ela falou que ia dar oportunidade pra gente, deu oportunidade pro meu irmão e eu fiquei sentado ali conversando com Deus e perguntando pra Deus. Isso já em 2017 né, 33 anos depois, é o que Deus queria que eu contasse ali naquele culto. Então Deus disse pra mim assim, conta as duas experiências que você teve. A com um anjo aos 9 anos e aquela que você teve com um demônio já com 30 e poucos anos aqui já na cidade de Natividade. Em que eu só não fui morto nesse dia porque Jesus foi lá e tirou aquele demônio de cima de mim. Eu teria amanhecido morto naquele dia. Então contei essas duas experiências, a do anjo e a do demônio. E depois passei a palavra pra ela novamente. E ali a Cleusa começou a contar algo daquele dia, daqueles dias em que a minha tia estava internada. já nos seus últimos dias de vida. E o testemunho dela foi a resposta daquilo que às vezes eu perguntava pra Deus como teria sido a conversão da minha tia. Então quando eu expus uma experiência que eu passei naquele dia ali, 33 anos depois, ela também pôde contar a experiência dela. E hoje ela me mandou um áudio contando como foi. E eu quero, depois desse vídeo aqui, colocar também esse áudio dela. Então, com 42 anos, em 2017, em outubro, veio a resposta do momento certinho da conversão da minha tia. Que foi nos últimos momentos da vida dela, em que o esposo da Cleusa, o Ernesto, foi até o hospital. Porque Jesus havia pedido a ele pra ir lá perguntar pra minha tia se ela o recebia como salvador da vida dela. E como é maravilhoso, né, o nosso Deus, como ele cuida da gente. E até mesmo, né, no último momento de vida, ele ainda dá a oportunidade. E é um testemunho e uma experiência. Eu tenho muitas outras experiências pra contar ainda. Mas essa é uma experiência que me marcou muito. E, na verdade, depois estudando a Palavra de Deus, buscando mais conhecimento, eu vi que, na verdade, eu não vi a minha tia. Eu vi sim um corpo espiritual, o corpo de um anjo que se apresentou ali pra mim. E trouxe uma mensagem de consolo, uma mensagem de alegria, e que não precisou falar. Bastou ele aparecer naquele dia bem cedo, após o falecimento da minha tia. E eu tive a certeza da salvação da minha tia naquele dia. E isso me trouxe muita alegria no coração. E aquela preocupação toda foi embora. E eu só não sabia o momento, o momento da conversão dela. Mas nesse áudio da irmã Cleusa, que eu vou colocar, vocês vão entender o que aconteceu naquele dia. E essa foi a resposta de Deus, 33 anos depois, me dizendo o exato momento em que a minha tia recebeu a salvação. Testemunho de fé, testemunho de esperança. E pra você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda dá tempo. Entrega, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, hoje, agora, nesse momento. Não permita que as coisas desse mundo te seguem. O tempo aqui é muito curto e a gente tem toda uma eternidade pela frente. Jesus está batendo aí na porta do seu coração, pedindo pra você, pra que ele possa entrar. Então entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida pra ele. Diga para todo mundo, eu sou um cristão e Jesus Cristo é o meu Salvador. Em João 3,16 está escrito, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação somente em Cristo Jesus. Com Cristo temos luz, mas sem ele somente trevas. E trevas significa dor, angústia, lamento, choro, morte. Jesus é a vida. Em seguida, coloco aí o testemunho da irmã Cleusa, contando a experiência de 1984, em que o marido dela, naquele dia, compartilhou com ela esse momento ali. E é o dia da salvação da minha tia. Pequena paz e Jesus abençoe a todos vocês. Oi Isaías, a paz do Senhor Jesus. Pode deixar que ainda hoje eu vou mandar o áudio, tá bom? Foi uma experiência muito interessante, algo muito verdadeiro, sabe, que aconteceu naquela manhã, sabe? Isso há uns 40 anos atrás, né? Porque eu estava com a Madalena neném no colo, a Madalena já fez 40 anos em julho, então faz uns 40 anos isso. Eu vou mandar para você, desculpa por eu não ter mandado até hoje, tá? Mas eu vou mandar em nome de Jesus. Fica com Deus. Boa tarde a todos. Na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Cleusa, aqui de Ourânia. Eu gostaria de compartilhar uma experiência muito forte que eu tive em 1984, que fala diretamente a respeito da tia do Isaías, a qual eu fui babá dele e dos filhos mais jovens da Olinda, mas do Sebastião Coelho, o qual eu prezo muito, tenho um grande respeito por esta família. E depois de alguns anos eu casei, fui para o Rio de Janeiro e Deus me trouxe novamente para a cidade de Natividade, eu com 20 anos de idade. Isso em 1984. Uma certa manhã, meu esposo, que já é falecido, ele levantou pela manhã e disse assim, Cleusa, eu tive um sonho revelado por Deus nessa madrugada. Eu entrava lá no hospital, tinha muita dificuldade para chegar até ela, mas eu conseguia chegar até a Dona Hilda. E ali eu fazia o apelo para ela. E ela aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou lá. Ele estava no propósito de oração, jejum, e ele montou na bicicleta dele e foi para o hospital em Natividade. E a Dona Hilda estava praticamente no estado terminal. Já era uma anciã. E ali, do jeito que ele teve aquele sonho, aconteceu com ele realmente. Foi muito dificultoso para ele chegar até a Dona Hilda, porque só estavam abrindo exceção para parentes. E ali, me parece que na época era o doutor Petrônio, se não me engano, e falou para ele, doutor, eu preciso falar com a Dona Hilda. Mas você é parente? Não, mas eu preciso. Sou um servo de Deus e tenho uma missão a cumprir. Aí, ele falou, então, você vai rápido, tá bom? Porque ela não está podendo receber nenhum tipo de visita, a não ser parente. Aí, ele disse que foi até o leito da Dona Hilda. Ela estava deitadinha lá e tal. E ele falou algumas palavras de Jesus para ela. Que Jesus era o salvador. E se ela gostaria de entregar a vida dela ao Senhor Jesus, ali naquele leito. Como ela não podia falar, mas ela ouvia, né? Então, ele perguntou para ela, bem próximo ao ouvido dela. Dona Hilda, a senhora deseja aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e salvador da vida da senhora? Sei que a senhora não pode falar, mas a senhora está me ouvindo. A senhora pode fazer um sinal com os lábios? E ele disse que naquele exato momento, ela mexeu os lábios como um sinal afirmativo. Eu estou aceitando Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ali ele fez uma oração por ela e saiu do quarto. E naquele mesmo dia, ela partiu para a glória. Amém? Assim, essa é a experiência que eu tive com a tia do meu amigo Isaías Dias. Deus abençoe vocês que vão ouvir essa experiência. Saiba que até no último suspiro, sabe? O Senhor Jesus, ele pode salvar uma alma. Como ali na cruz, quando aqueles dois ladrões se encontravam do lado dele. Um lado esquerdo e outro lado direito. Um não se arrependeu, mas o outro sim reconheceu que era pecador. Reconheceu que estava ali por causa dos seus atos pecaminosos. Mas Jesus não merecia estar ali. Ele estava ali em nosso lugar. E ele disse ali, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, ao ouvir esse testemunho, você não precisa esperar o último suspiro. Entrega-se a Cristo, porque ele é o único. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu creio que a nossa irmã Ilda está descansando para que naquele último dia ela será ressuscitada e viveremos eternamente com Cristo. Assim como a irmã dela também, a Dona Luísa, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela também. E foi salva para a glória de Deus. Você também pode receber o perdão, a salvação através do arrependimento. Deus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém.